Um dos maiores mistérios envolvendo o futuro dos Jovens Vingadores pode ter sido revelado. Depois da vinheta eu te conto, não sai daí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, já sabe, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta no esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. E se você quiser ter o seu comentário lido com preferência e aparecer aqui entre os primeiros, deixa um valeu pra mim. Mete um valeu aí, você ajuda esse canal a fazer mais vídeos e você coloca a sua opinião na frente dos outros. Vai lá! Vamos falar de umas dúvidas aqui, que são umas dúvidas mais frequentes. Desde que a gente teve o WandaVision, desde que a gente teve o Doutor Estranho e o Tivés da Loucura, e desde que começa a se configurar um quadro de Jovens Vingadores. Vários heróis, jovens, vários mantos sendo passados, Estatura, America Chavez, Kate Bishop, Miss Marvel. Vários personagens jovens e adolescentes aparecendo na Marvel Studios, o que pode estar indicando pra um futuro onde os Jovens Vingadores são uma realidade. Mas aí fica uma dúvida, uma dúvida que eu também tenho, e que pode ser que ela esteja encontrando seu caminho pra sua resolução, que são os Gêmeos Maximoff, os Gêmeos da Wanda. Nos Jovens Vingadores nós temos esses dois personagens, o Ikano e o Celery. Eles são adolescentes, e eles são filhos da Feiticeira Escarlate, que não tem seus poderes. Esses personagens apareceram no UCM como os filhos imaginários, os filhos que foram feitos através do Rex, pela Feiticeira Escarlate. Filhos esses que existem em outras realidades, mas não no meio ou meia. Não no universo principal, que é o universo compartilhado Marvel. Nesse universo, a Wanda precisou criar esses filhos usando a imaginação. Por que eles ficaram iguaizinhos nos outros universos? Porque ela sonha com eles. A gente aprendeu que as pessoas sonham com outros universos, né? Então, cara, essas crianças não existem. Então como é que eles vão aparecer pra integrar os Jovens Vingadores? Como é que vai funcionar essa matemática? Eles vão vir de outra dimensão? Eles vão vir de outra realidade? Eles vão vir do multiverso? Como é que vai funcionar isso? Qual vai ser a reação da Wanda quando ela encontrar com eles? Vai falar assim, porra, fiz tudo à toa, né, cara? Ia se resolver sozinho. Sei lá, é uma dúvida realmente aberta. E outra coisa também suspeita, que aconteceu também como reflexo, como consequência, da série WandaVision, foi a confirmação de uma nova minissérie, não WandaVision 2, porque não tem como, todo o conceito de WandaVision não existe. é uma série da Agatha Harkness, com a Catherine Hanne voltando ao papel, e uma série própria. A última vez que a gente viu a Agatha Harkness, ela tava lá em Westview, achando ainda que era a vizinha fofoqueira, e presa na realidade que ela mesmo ajudou a criar. Ela deve se libertar dessa realidade, aí, arquitetar sua vingança, quanto fez de ser escarate, sei lá o que vai ser Agatha Harkness. É uma série que, no fundo, no fundo, eu imaginava, essa série não tem razão de ser. Essa série leva ao nada a lugar nenhum, sobre uma personagem que já foi utilizada, já deu o que tinha que dar, e tá inutilizada, beleza, pra até voltar um dia, mas uma série própria, como protagonista, será que vai ser um prequel? Bom, que esquisito. Mas agora o Daniel Rickman, aquele que tira de onde não tem e coloca de nocap, disse que Billy Maximoff, o wikano, o que tem poderes mágicos, que não ficou claro se ele tem poderes mágicos nos outros universos, a gente viu ele com poderes mágicos na fantasia da Wanda, estará em Agatha Harkness. A série, House of Harkness. Não se sabe se é o ator infantil, que até o ano que vem, quando deve começar a filmar essa série, já não vai ser mais tão infantil assim. Menino também vai estar crescendo. Não se sabe se o ator mirim volta. Porque os gêmeos Maximoff, a gente sabe, eles cresciam conforme vão passando as temporadas, né? Eles não têm uma idade, um crescimento normal. Eles iam crescendo e viraram crianças de 10 anos num estalar de dedos. Até por própria influência da Agatha. Daí pode ser que apareça um Billy e que ele seja, de alguma forma, transformado em adolescente ou jovem adulto pelas mãos da Agatha Harkness. Então agora, ela tem uma razão de ser. Ela ganha uma função no universo Marvel. Que é se transformar num barco, num meio de transporte, para trazer os gêmeos Maximoff. É engraçado que o Daniel Rickman não fala de Tommy, o Celery, que tem o poder de velocidade, assim como o Mercúrio. Não fala do Celery, fala apenas que o Billy e o Icano estarão na série. que tem poderes mágicos, teria alguma coisa a ver com a Agatha, mas eu acho esquisito, só tem um. E aí, Agatha Harkness, ou House of Harkness, melhor dizendo, seria um meio de transporte para trazer os gêmeos Maximoff com a idade correta para o UCM. Para pegar o bonde dos Jovens Vingadores. Há tempo. Essa série existiria apenas para fazer essa transição. para explicar como gêmeos imaginários, mas que existem em outras realidades, são recriados pela Agatha e conseguem se libertar do poder dela ou até ainda guardam uma relação. A Agatha, ela tem uma relação com os gêmeos nos quadrinhos e foi babá deles, cuidou deles, ajudou a cuidar deles na série. Ou ainda tem uma relação com a Agatha? Porque a relação da Feiticeira Escarlate com a Agatha nos quadrinhos é uma relação meio de amor e ódio, né? É uma coisa estranha, que vai e volta, o respeito, que vira briga. É uma coisa meio maluca. Pode ser que eles aproveitem esse relacionamento com os gêmeos. Que a Agatha fique meio que uma tutora dos gêmeos Maximoff no futuro. Que ela tenha uma participação casual, pontual no futuro dos Jovens Vingadores. E isso aí resolveria. Resolveria esse enigma de como fazer Jovens Vingadores e como trazer esses dois que até o momento estão com idade desnivelada, estão em outro universo e nem há confirmação de que existem superpoderes. Uma vez que pelo menos os do 838 que aparecem em Doutrina Extrema e o Tivés da Loucura eles não apresentam esses superpoderes. No momento que eles poderiam usá-los que era quando a Feiticeia Escalate do meio-meia chega lá. Então é isso. O Daniel Rickman diz que Billy Maximoff estará em House of Harkness e isso vai pavimentar seu caminho para os Jovens Vingadores. O que você acha dessa teoria? Você acha que faz sentido? A série House of Harkness finalmente tem razão de ser agora com essa informação? Escreve aqui embaixo os seus comentários. eu vou ficando por aqui mas daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.